Fala galera, eu sou o Marrone, se você estiver ouvindo passarinhos ao fundo é porque graças a Deus onde eu moro aqui tem muita árvore e os passarinhos estão fazendo uma festa hoje, mas não tem problema. Galera, eu estou trazendo um vídeo aqui para tentar atualizar o canal com os vídeos que eu estou devendo, então essa, sem mais enrolação, é a segunda parte da Câmara de Cristal no level 26. Vamos lá! Bom galera, chegamos ao Poço dos Templários, tá? Como vocês podem ver aí que eu disse na introdução para vocês, a gente pegou o último baú, desceu pelo caminho por trás do baú mesmo, já tem uma passagem, a gente desce e chega ao Poço dos Templários. Aqui não tem muito segredo, eu vou passar, o Poço dos Templários eu vou dividir em três missões para vocês, tá? Então vamos lá, a primeira missão, a defesa dos confluxos. A defesa dos confluxos é a parte mais simples, mas é onde vocês tem que tomar um pouco de atenção aí para se organizar, porque é a partir daqui que você vai organizar o seu time para o resto dessa segunda parte. A segunda missão é matar os oráculos, tá? Então a gente tem que destruir os oráculos. Aqui eu tenho um macete fantástico que eu vou passar para vocês, então aguardem para ver porque é espetacular, eu já vou passar logo em seguida. E a última parte também tem um macete que alguns de vocês já devem conhecer, mas eu vou trazer para vocês aqui que é efetivamente destruir o Templário. Lembrando galera que isso tudo que eu estou passando para vocês é para o level 26, caso vocês queiram para o level 30, vocês deixem aqui nos comentários que eu mando para vocês aqui as atualizações de como a gente está fazendo para completar essa rede no level 30. Então bora lá, vamos para a primeira parte, a defesa dos confluxos. Vamos lá! Então chegou aqui galera, já vamos descendo e nessa parte eu peço atenção para o seguinte, a gente tem um confluxo para defender, então essa é a primeira parte da primeira missão, o confluxo central unicamente. Então vamos ficar atentos, a gente sempre deixa quem está com o level mais fraco, quem está com as piores armas nessa parte, a gente sempre deixa pessoa de olho no confluxo. Se ela viu que um Vex encostou no confluxo e começou a se sacrificar, ela vai gritar para a gente. Por que galera? Esse confluxo é uma torre e se o Vex encostar e se sacrificar, a gente pode deixar alguns Vex se sacrificar. A partir daí se mais de dois ou três se sacrificarem, a gente perde a missão e tem que fazer de novo. Então vamos deixar uma pessoa aqui de olho, esse cara é muito importante porque se o Vex encostar ele avisa, todo mundo vira para trás e destrói esse Vex para não deixar, para não dar tempo de ele sacrificar. Lembrando que quando ele encosta para se sacrificar, é difícil matar ele, então tem que descer bastante bala nesse cara aí. Então o primeiro confluxo é o central, a gente vai ter inimigos descendo à esquerda, inimigos descendo à direita, inimigos subindo da escada do central ali. Então vamos dividir assim, um ficou olhando o confluxo, uma outra pessoa fica exatamente de olho na escada central, duas pessoas para a direita, duas pessoas para a esquerda. Lembrando que quem está à direita e esquerda também olha o meio, quem está no meio também olha a direita, aí é uma organização do seu time. Lembrando que a Câmara de Cristal é um evento para ser feito com seis jogadores, junte seis amigos, liguem o headset todos porque senão fica muito difícil de se organizar aí. Então aí vocês já estão vendo como deve ser feita essa primeira parte desse primeiro confluxo. Esse primeiro confluxo se encerra e assim que ele se encerra, sobe a legião. Então, você vai ler ali embaixo dizendo assim, o Templário convoca a sua legião. Nesse momento, vai se encher daqueles inimigos que dropam aquela fumacinha verde, onde você não pode pisar nessa fumaça. Caso você pise nessa fumaça, você vai ter que ir se purificar lá no centro, onde tem aquela luz ali, galera, que vocês estão vendo agora. Então, toma cuidado para não pisar nessa gosma verde que eles deixam, nesse campo de força verde aí, e desce bala nessa galera que sobe do meio. Acabando essa parte dessa legião, nós vamos focar em duas pilastras que vai nascer, uma na esquerda e uma na direita. Galera, nessa parte é o seguinte, o confluxo da esquerda é mais difícil, então deixa lá três amigos seus, que tenham um level mais forte, ou que sejam titãs, que aguentem mais pancadaria, porque vai vir muito inimigo dessa parte. Do confluxo da direita, a gente tem duas partes ali para tomar cuidado, um buraco onde o pessoal nasce, uma caverna, e uma escada central de onde alguns inimigos vão subir, certo? Então, como eu disse, três na esquerda, três na direita, na verdade eu quero dizer, dois exatamente na esquerda e dois exatamente na direita, e duas pessoas cobrindo o meio, tá? Uma cobrindo o meio para o lado da direita e a outra cobrindo o meio para o lado da esquerda, porque vão subir inimigos do meio também. Aqui, galera, também vão vir os legionários, tá? Que são aqueles inimigos que deixam aquele campo de força verde, então a gente tem que destruir eles rapidinho, e tomar cuidado com os pretorianos que vão aparecer também, os minotauros aí com o escudo de vácuo, que vão aparecer a todo momento, tá? Terminando essa parte, não deixando eles se sacrificarem, nós vamos para a terceira parte da missão. Lembrando que antes de ir para a terceira parte, a gente vai ter que enfrentar a legião de novo. Então vai aparecer lá, o templário convoca a sua legião, todo mundo foca no meio, galera, todo mundo sem exceção. Os confluxos vão sumir, então a gente foca no meio e não deixa nem os inimigos saírem da escada. Lembrando que por trás do respawn também vão aparecer algumas hidras, três hidras, na verdade, que a gente tem que também tomar cuidado para destruí-las rapidinho. Mas essa parte não é difícil, é bom para a gente farmar as munições aí, matar a galera geral, para ir para a terceira parte, que é a mais complicadinha. Então, bora lá para a terceira parte da primeira missão. Galera, chegamos na terceira parte da primeira missão, e nessa parte a gente tem que tomar cuidado, porque aqui vão ser três confluxos. Aquele central que a gente defendeu na primeira parte da missão e os dois que a gente defendeu na segunda parte. Então, galera, eu indico que vocês façam a mesma divisão para vocês se organizarem. Só que o cara que estava do meio para a direita, esse cara que estava defendendo o meio, mas do lado direito, ele recua e não deixa os inimigos encostarem no confluxo. Por quê? A gente já tentou ficar na mesma posição da segunda parte, mas a gente não consegue, porque eles começam a teletransportar do meio lá para o fundo, e daí não dá tempo de a gente salvar o confluxo do fundo. Então, fica uma pessoa lá no fundo, duas na direita, uma cobrindo o meio da esquerda e duas propriamente na esquerda, cobrindo as duas passagens. Lembrando a mesma coisa, o confluxo da esquerda é o mais difícil, o da direita vem na sequência e o mais fácil é o do fundo. Então, se organizem aí por level, por quem está com titã, que aguenta mais porrada, com quem está com arcano, que tem aí as granadas mais fortes, tenta se organizar aí para defender os confluxos. Certo, galera? Defendendo os confluxos, vem a última onda da legião e o final da nossa primeira parte da missão. Na verdade, o final da primeira missão. Vem a última onda da legião, destrói, todo mundo foca no meio, coleta as munições e termina. Nessa parte, galera, vocês vão ter um save. Caso vocês morram, a partir de agora, vocês vão começar essa segunda missão, que é o oráculo. Prestem atenção, caso vocês morram, vocês recomeçam daqui. E vamos para a segunda parte, que a do oráculo é rapidinho, não tem segredo. Bora lá! Então vamos lá, galera. Qual é a principal coisa que a gente tem que fazer antes de começar nessa parte da missão? Morre, galera! É isso aí, galera. A gente vai ter que morrer. Então, começou a hora que... Quando começa essa segunda missão, que são os oráculos, ele vai mostrar para a gente onde é o respawn dos oráculos. A gente espera terminar esse respawn para não correr o risco da missão voltar, da gente ter a missão garantidamente salva, e a gente vai se jogar no buraco. Se joga todo mundo, a missão vai recomeçar, mas a gente vai recomeçar na pedra lá em cima. Por que isso? Porque é daí que parte a nossa estratégia. Se a gente ficar aqui embaixo, galera, com os oráculos, vão vir muitos inimigos, snipers, e a gente vai ter que ter uma organização de partida, uma organização da galera que está jogando com a gente muito boa para conseguir passar dessa parte. Então, a maneira mais fácil que a gente descobriu e mais segura é começar lá de cima, certo? Lá de cima, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir duas pessoas com sniper. Na pedra da esquerda, onde eu estou mostrando para vocês aí agora, certo? Duas pessoas aí. Essas pessoas vão conseguir ver os dois oráculos da esquerda e o oráculo do meio. E ainda vão ter aí um sniper que elas vão ter que cuidar, porque senão esse sniper consegue atirar na gente. É o único inimigo que a gente vai ter que matar nessa hora, galera. Sendo que se a gente estivesse lá embaixo, a gente ia ter que matar uma horda enorme de inimigos. Então, esses caras têm que ficar de olho nesse sniper da esquerda e nesses dois oráculos, mais o do meio, que é a responsabilidade da galera toda. Na direita, galera, a gente vai ter três pessoas, tá? Duas para cuidar dos dois oráculos da direita e do meio, certo? Lembrando, galera, que são sete oráculos. São cinco na parte normal que a gente consegue visualizar e dois no fundo onde a gente não consegue ter visão, que eu já vou explicar o que a gente vai fazer. Então, galera, esses dois da direita vão cuidar desses três oráculos, ou seja, dos dois da direita mais o do meio, que é a responsabilidade de todos, certo? A gente vai ter um cara que vai ficar naquela pedra lá em cima onde eu vou mostrar pra vocês agora. Esse cara, ele vai ter que olhar é o único ponto que tem visão do oráculo do fundo. Então, galera, daqui vocês vão ver um oráculo lá no fundo e esse cara vai ter responsabilidade única e exclusiva de destruir esse oráculo porque só ele tem visão. E na outra parte, a gente vai ter lá na frente é a única pessoa que vai descer porque ela descendo ela vai ativar realmente que os oráculos comecem a vir porque enquanto ninguém desce não ativa e ele vai conseguir ter a visão do único oráculo que a galera aqui não tem visão, tá? Então eu vou mostrar o caminho. Ele vai descer, ele vai correndo, passar pelo portal de purificação, pra aquele portal ali do meio de purificação, vai subir, sobe nessa primeira pedra, sobe na segunda pedra. Tem uma quininha ali, galera, acreditem, vocês vão ter que treinar algumas vezes, mas sobe nessa quininha e da quina você tem que dar um pulo pra trás e depois um pulo pra frente novamente pra conseguir subir nessa área. Galera, não tô pedindo pra que ninguém consiga fazer isso de primeira, demora, tá? Eu aconselho que vocês subam aí ou com os arcanos, tá? Ou com o caçador de três pulos, tá? O caçador tu consegue dar aquele triple jump, na verdade. Então assim, pra esse cara que vai ficar em cima treinar, deixa ele, desce lá, tenta. Ah, não consegui subir, nasceu o templário, começaram a nascer os oráculos, se mata todo mundo e tenta de novo. Até que esse cara consiga subir. Certo, galera? Então, subindo aqui, ele vai ter a visão do único oráculo, que também a galera de trás não vai conseguir ver. A partir do momento que ele chegar lá em cima, começa o desafio, os oráculos vão começar a nascer. Aqui, galera, não tem segredo. Tenha uma boa sniper, certo? Se você não tiver uma sniper, um rocket launcher, um rocket launcher ajuda, ou seja, um lança-granada ajuda, um lança-míssel, desculpa, ajuda, então fica de olho, vai lançando míssel, vai usando granada, vai usando as snipers, mas principalmente sniper, tá, galera? Recomendadíssimo para essa parte a quebra-gelo, tá? Ou a vingança de predite, que é aquela sniper que dropa na própria rede, mas se você não terminou ainda, tem uma outra sniper lendária, tá? Procure uma outra sniper lendária, leve alguns carregadores, porque você vai precisar nessa parte. Essa parte não tem segredo, vai destruindo os oráculos e no final dessa parte a gente já tem a primeira premiação do jogo, certo? Então, matou os oráculos, vão ser algumas ondas de oráculo, matou os oráculos, vai ter a primeira premiação e mais um load. E vamos se preparar para ir para a última parte, que é definitivamente aí matar o Templário, que é esse inimigo aí, esse boss que estava nos perturbando até agora. Então, bora lá! Então, galera, chegamos aqui no Templário, vamos empurrar esse cara para fora dessa arena. E para isso, galera, para esse macete que eu estou fazendo, a gente vai precisar que no time a gente tenha pelo menos um arcano. Certo? Porque é com a granada do arcano que a gente vai conseguir empurrar esse cara para fora. A gente antigamente tentava usar lança-foguete nele, mas a gente percebeu com o tempo que nada disso resolve. É só o arcano que consegue empurrar esse cara para fora mesmo. Se você tiver mais de um arcano, maravilha! Todos esses arcanos não pegam a relíquia que spawnou ali no meio, o escudo, como a gente costuma chamar, e sim, na verdade, vão ajudar a empurrar esse boss. Para agora, os arcanos vão precisar utilizar na classe de fogo a granada que dá dano de área. Aquela granada que fica com uma bola de fogo e ela fica pegando o fogo. Porque quando a gente conseguir atacar isso no escudo do templário, para não, teoricamente, se queimar, ele vai começar a dar uns passos para trás. E com o tempo a gente vai conseguir empurrar esse cara para fora. Então, quanto mais arcanos, mais rápido vocês vão conseguir empurrar ele, mas com um já é suficiente. tá, galera? Então, eu aconselho que peguem a relíquia, o personagem, pode olhar aí para vocês, o jogador que tenha a maior disciplina. Para quem não sabe, a disciplina é onde carrega a granada, certo? Porque quando a gente pega a relíquia, a granada é a evolução do escudo. Ou seja, o escudo vai carregando como se fosse uma granada e a gente ativa ele para purificar a galera que vai ser marcada pelo oráculo. Então, vamos lá. Pegue o escudo, a pessoa que tem a maior disciplina, fica com o escudo escondido aqui embaixo dessa pedra, porque todo mundo aqui vai ser marcado pelos oráculos. Quando você é marcado, você fica amaldiçoado. E só quem purifica a maldição do oráculo é quem está com o escudo, que vai fazer, desculpa, com a relíquia, que vai fazer uma bolha onde todo mundo tem que ficar lá dentro para ser purificado. Então, os arcanos ficam para fora e numa linha de frente para o boss, galera. Não pode ser pelas laterais, porque senão vocês vão empurrar o boss um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, ele pode enroscar em uma das pedras ou pode ficar preso lá no fundo e não cair. Lembrando, galera, isso aqui é um macete, então tem que fazer desse jeito, é muito mais fácil fazer desse jeito e muito mais rápido também. Certo? A relíquia aqui, ela não vai usar o especial dela para tirar o escudo do templário. A relíquia aqui só vai servir para purificar os guardiões. Certo? Para purificar os seus amigos. E os arcanos começam a atacar essas granadas. Ataca a granada, espera carregar, ataca mais uma, espera carregar, carregou o especial, usa aquele especial onde o arcano consegue jogar várias granadas simultâneas. Como não tem o arcano, galera, eu gravei aqui mostrando para vocês o templário indo para trás e a câmera mostrando os outros arcanos fazendo. Não significa, galera, que não... Isso não prejudica, na verdade, a estratégia que eu estou mostrando para vocês. Então quem está de arcano usa essa granada de dano de área de fogo e vai empurrando esse templário para trás. Certo? Caso você não tenha um arcano no dia que você está fazendo, a partir daqui está salvo. Lembra que essa relíquia aqui, a partir de antes você pega a relíquia e já está salvo. Então caso você saia, você recomeça a câmara de cristal daqui. E é isso aí, galera. Começa a reparar que o templário começa a andar para trás. A cada granada que a gente joga, o templário começa a andar para trás, começa a andar para trás, começa a andar para trás até que ele cai lá pelo fundo. Assim que ele cair, as arpias vão morrer, todos os inimigos que estão em volta vão morrer. Aí na região onde a gente fica, os inimigos não te incomodam, a não ser os oráculos que vão te marcar, mas assim que ele cair, tudo isso some. Tá, galera? Lembrando que quem está fora, não está com a relíquia, não está de arcano, o que pode fazer é ir tentando matar essas arpias com o especial para liberar, gerar orbs para carregar mais o especial dos arcanos. Fora isso, não tem muita utilidade, a gente vai precisar muito de um amigo com arcana aí. E galera, aqui a gente vai encerrar o segundo episódio da Câmara de Cristal, mas antes eu vou dar um aviso muito importante para vocês. A saída, eu estou mostrando para vocês aí a saída e vou mostrar para vocês a partir daí que começa o próximo vídeo do caminho. Mas se você está assistindo esse vídeo agora e já pensou em interromper, não interrompa galera, esse baú que vocês estão vendo aí nessa saída, ele é falso. Tá galera? Se você pegar esse baú, ele só vai em floração, não vem nada de importante e ele elimina o respaldo de um baú lá embaixo que é um dos melhores baús da rede. Então galera, não pega esse baú. A gente se vê no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Divulguem nas redes sociais, ajuda muito aqui o nosso canal. Eu fico por aqui, vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau. Tchau.